Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fala de Tudo, ao vídeo Os Maiores Micos ao Vivo da TV Brasileira, parte 8. Vamos lá? Essa já é a parte dos micos da televisão. Gente, casinha! Ela sobreviveu. Ele é pesado. Uma desgraça pode vir de qualquer lugar. É, cachote. Tomou um cachote. Esse é os maiores micos da televisão, parte 8. Vamos começar com essa jagunça que estava tentando gravar uma reportagem. Essa criança. E toda hora ela era interrompida por esses pivetes endiabrados. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde vem? Oh, meu bem. Deixa só a dia com a terra. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. E durante o evento várias ações, como o jogo, e o jogo, e o jogo, e o jogo. Jesus. Meu Deus de caldo. Hum, hum. Hum, hum. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde durante o evento foram realizadas várias atividades e serviços. É, é muita atividade que eu vi. É, é esse arme. Aquela reclamação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica, de pico, de pico, enfim, realmente, é muito complicada. Essa situação aí a gente vai seguir acompanhando. Ele queria doir. A gente agradece o David pelas informações de pica. Pois é, Cradio, posso fazer uma pergunta de um milhão pra você? Por favor. Por que que toda vez que o governo precisa contengi... 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 Como é que é? Contengi... 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 Não, contengi... Agora eu vou falar contengi... Contengi... Gente... Que cara morreu, hein? Que cara morreu, hein? Ele saiu... Morreu... Gente... Que morreu... Que cara morreu... É que, qual é a diferença? Gente, pesa! Pensa tão noiado que está até usando óculos escuros para disfarçar os olhos vermelhos. Baba Boy, essa outra aqui também estava toda perdidinha. Essa mudança... Essa mudança foi decidida após o anúncio da queda de Antônio Palocci, que era o ministro da pasta de... A pasta de... Tá bom. Era ou não? Vou ler que é melhor. Essa mudança foi decidida após a queda de Antônio Palocci, ministro da nossa pasta de... Gente, não vai... Não vai ali da pasta do... Ninguém fala no ponto da... Deve estar com porra. Esse aí vai tomar um banho, hein? Mesmo que isso acabe sendo perigoso. O pedestre foi atingido por um caminhão baú... Isso também. Ele estava antecipando a verdade. Ele era o pedestre. Essa é a mulher que saiu. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Aze... Não, era aquele vídeo assim, ó. Isso é uma bicha! Aqui na avenida Félix Maciel, que agora é a avenida Pônico João Lima, o assalto chegou. E o cara nem falou, né? O carro bateu naquele buraco, pulou o pneu dianteiro do lado direito, não vai um bom... Tinha condições de enfrentar esse alagamento. Não, nem de boa daquela. Uma ótima sacanagem, né? Uma ótima sacanagem, cara. O que foi que aconteceu? O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... Uh! Passa todo mundo bom. Hum, vai pra bolada. Vai. Ai! Uuuui! Ai, é muito maneiro. Isso não é maneiro, é foco. Assim, a visão periférica dele é muito boa. É perfeita. Nossa! Ele deve ser... um apoiador. Não vai dar bom. A dor é que ele é? Ótima ideia. É o race, né? Não vai dar bom. Ela já tá toda sua. Ele deve ter falado, sai daí, que você vai te ferrar. Caramba, na cara. Nossa! Tipo, chicotada, né? Não, não quero. O que? Carinha. Mas gosto mesmo quando é ao vivo com gente aleatória. É daqui que se pode esperar qualquer coisa. Caramba, gente. Eu me amaguei. 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 O que você achou aqui do trabalho que a prefeitura fez pra você? Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Achei lindo, Jânia, que achei lindo. Achei lindo. Achei lindo. Essa luz botou e falou achei lindo, viu? Achei lindo. Tem mais nada de jeito. Gente, eu me amaguei. Tá bom. Você se sente insegura aqui no Guamá, senhora? Não, senhor. Eu não sinto. Eu não sinto. Eu queria me casar e não acho o namorado. 20 anos. Tô neta. É, tá aí, senhora. A gente até agradece. A gente tá falando sobre insegurança, né? Ela lisa no braço dele. Mas que velha é mais abusada. E tem vários outros abusados por aí. Gente, é muita animação. Muita cerveja pronto. E aí os russos que chegavam, eles ficavam meio divididos. Alguns já chegavam de camisa, obviamente. Sai daqui, ó, praga. Mas um sem noção mesmo foi o Iroba. Vejam só a perguntinha malandra dele. Nessas capitais amanhã. Porque o vento que tava soprando aí do mar, ele deu uma enfraquecida e por isso o tempo vai ser firme nessas capitais amanhã. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do primeiro de maio ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner. Tem um mapa molhado aqui. Olha só. Pouco sol e muita água no ar. Ela tentou não. Sim. É muito triste uma declaração como essa tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Que deselegante. Tô malandamente. Outra coisa que gosto são as demonstrações ao vivo. É sempre na hora de mostrar ao vivo que tudo resolve e dar errado. É uma das coisas que a gente mais treina aqui na Rua Khan é justamente isso. Ai, doido. E aqui também a importância do agora sim do saber cair. Que vergonha! Que vergonha! O saber cair. Muito tentando direcionar. muita gente nem sabe e claro que nada funcionou. Eu vejo. A gente está aqui no Corpo de Bombeiros para fazer uma demonstração. O Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente para orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor também a forma correta de usar. O sargento de onde vai mostrar agora? Porque se uma pessoa tem que... Eu acho que tinha muito fogo já. O tamanho. O extintor traz. E aí a gente vê como esse extintor apaga mais rápido. Exatamente. Ele é muito eficiente. Ele faz ali o combate nas partes de equipamento celeste e também na parte de revestimento como a gente pode ver ali o banco do carro sendo... Como a gente pode ver pegando fogo e não para de pegar fogo. O combate com eficiência. É lógico que o extintor ele é para um princípio de incêndio. Se o incêndio tomasse... Já pegou fogo desse jeito. Aí a gente tem que fazer o acionamento de 193 Como agora? Bombeiros executem o combate. Já vai ter perdido tudo. O cara já até desistiu. Aí o Suelen Saulo, as orientações. Ela é vergonha. Apaga, por favor. Tenho depressão. Outra vergonha ali foi essa reportagem que os caralho é que expõe ao ridículo esse homem que tem o maior nome do Brasil com o nome de Chateau Grelo Xereka Navarro. Charlinton Gleivion Bicek Navarro. Quase acertei. É realmente difícil de pronunciar. Quase acertei. Tão difícil que ninguém acerta o nome dele. Cara, por quê? Charlinton Gleiviano de... Charlinton Gleivion Bade e Cheve, né? Charlinton Gleivion Bicek Navarro. Imagina na escola. Vou botar um apelido. Como é que ele conseguiu ser o alfabeto aqui? Ele é o primeiro nome. O pai dele inventou esse palavrão todo. Ah, foi ridículo eu botar o nome assim, cara. Ele inspirou em Che Guevara. Não. O quê? O quê? Jusselen Kogicek. Deve ter sido mais ou menos por aí. Nada a ver. Esse Zé deveria ir num cartório e cortar o nome pela metade. E também cortar essa barba horrível de penteiros de buça. Acho que nem numa bunda os cabelos nascem assim. Carinho. E pra finalizar, não podia faltar aquela parte daquelas pessoas com nomes legais. E agora temos alguns novos como Kikozinho Branco e Lindo. E seu amigo Benjamin Arrola. O cara lá. Mandar um super alô aqui. O Leandro Dantas pediu um alô pra o pessoal da vidraçaria Benjamin Arrola em Jardim de Piranhas. E o Jardel... Olha, o Danilo e Germano Informática estão mandando um abraço para os amigos do bairro Aerolândia. Kiko, Zinho, Branco e Lindo. Fala, Semido. Marcos de Jesus. Semido, meu primo é muito seu fã. Manda um abraço para ele. Tomás Turbano. Um abraço, rapaziada. Muito obrigado, hein? Opa. 40 minutos, segundo, três. Que beleza. Rapaziada lá da Baixada, o Kikozinho, o Branco, todo mundo acompanhando o jogo. Sempre Santos, diz ele aí. Iraí, Campos, Rossi e Joel. Manda um abraço para o meu pai lá na mecânica Simas Turbo. Abraço e sucesso sempre. Um abraço para você, meu amigo aí da Simas Turbo. O Felipe Salles, Sara, tá permitindo mandar um abraço para a avó dele, a dona Deide Costa. Alô, dona Deide, um beijo para a senhora. Muito obrigado. Um beijo. Precisamos reagir logo. Um ponto em seis contra times fracos, não dá. Um abraço para o pessoal da agência Fabiano Chupaceios. Fabiano Chupaceios. Nossa, cara. Ah, vamos lá. Sim. Rafael, volta ali e bloqueia. E terminou a votação do craque do jogo. André Kudela. Ah, estavam pensando que eu ia falar diferente, né? André Kudela, 28,30. O vencedor é o bom humor. Bacana, muito legal. O vencedor é o bom humor. analisou como é que é? É meme, meme. Essas coisas todas. É meme. Ele falando. É meme. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. O fantasminha. E obrigado aos fantasminhantos inscritos do canal. Graças a vocês, o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia. Ele é muito fofinho. Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes. Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos. Dá o beijo. Os links de tudo estão na descrição. E eu vou ficando por aqui. É um picotinho. Agora, gente, as coisas que... Eu pensei que ia passar aquele direito da mulher que o negócio caiu em cima dela. Não, é porque aquela mulher caiu na introdução. Está mostrando, tipo... Porque às vezes já passou, entendeu? Ah, entendi, entendi. A gente falou pro último. Entendi. A gente faz que é o contrário às vezes, né? É, mas a gente vem de trás pra frente. Acho que vai ficar misturado, talvez. Mas às vezes já caiu num outro. Já caiu no outro, já passou no outro. Já passou em outro, né? Ah, tá. É verdade. Ou não, ou só coloca pra gente ver, entendeu? Gente, muito bom. Então é isso. Esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda é inscrito e compartilha pra ajudar a gente. Valeu. Bye.